As pessoas entram em relacionamentos e, às vezes, o parceiro, a parceira, não acompanha, não se interessa, não se motiva por aquilo que você está fazendo. Então, isso eu estou vendo que está havendo uma certa disparidade entre homens e mulheres, as mulheres estão em uma busca muito grande por autoconhecimento, então acho que isso, sim, afeta os relacionamentos. É muito importante que o casal esteja com essa disponibilidade, porque se faltar com papo, conversa, vontade de conversar, é difícil as relações se sustentarem. Se sustentam, muitas vezes, numa relação de mentira, então tem muita gente vivendo relações de fachada, relações infelizes, como acontecia há muito tempo atrás. Então, as pessoas viviam até o final da vida, muitas vezes, não é porque estavam morrendo de amores, era porque era obrigado socialmente, principalmente para as mulheres, uma mulher desvociada, desquitada, era mal falada, então era um inferno. Então, o que acontece é que é muito importante que o casal esteja numa busca de evolução.